Isso aqui é só pra chamar sua atenção pra isso, ó. Esse foi o meu investimento e esse foi o meu retorno. De forma 100% automática, minha banca tá só crescendo. Isso tudo utilizando a plataforma do Ikea Agenda, que de forma 100% automática eu consigo ter esses resultados de qualquer lugar que eu esteja, sem nem mesmo precisar deixar o meu computador ligado. Você quer ter isso também? Clique em Saiba Mais. Você tava querendo levantar umas histórias aí... Tipo assim, esse homem... É porque eu já conheço uma Sarah, já me contou as melhores. Só que a melhor pessoa desse programa não sabe disso, que é você. Tá pronto? Tô pronto. Conta os seus relacionamentos, como que era. Mano, é porque assim é sempre... O bagulho sempre... Quando o cara começa a falar, é porque é assim. É foda, o bagulho sempre envolve mulher, tá ligado, mano? Você é um... É tipo você, Vi. Sempre, mano, eu sou o bagulho... Você vira o mundo de cabeça pra baixo por causa de uma buceta. Não por causa de uma, de várias. É, então. É nóis, gente. Mítica dos nossos aí, família. Não, mas eu não faço mais loucura. Mas não. Eu também não. Eu dei uma brecada, porque, mano, não é possível, viado. O bagulho só acontecia comigo, eu ficava tipo... Tá ligado? As pessoas acham que eu falo na internet, esses bagulhos, as pessoas acham que é mentira, tá ligado? Mas e aí, rapaziada? O bagulho, nós é o que é, tá ligado? É o que você está vendo aí, entendeu? O bagulho é transparência. Não tem que ficar mentindo, tá ligado? Não é falar a verdade, mano. As pessoas acham que tipo... Só porque eu brinco pra caralho que tudo que eu falo é mentira, tá ligado? Mas não, que o bagulho é real, mano. Não é que também acredita quem quiser, tá ligado? Não devo nada pra ninguém, ninguém paga minhas coisas. Cara, ficou puto do nada. Do nada, cara, ficou puto. Tá ligado? Olha o menor de entrar, olha o menor de entrar, olha o menor de entrar, olha o menor de entrar. Olha o menor de entrar, olha o menor de entrar, olha o menor de entrar, olha o menor de entrar. Não, canta. Não conta aquela. Mano, qual a do risco a faca? Isso, essa é a melhor. Essa é a boa, mano. Não, ô, calma aí. Você quer que você está parecendo o Faustão? É o João Kleber, olha o João Kleber. É porque, tipo assim, qual é a melhor, essa do risco a faca ou do dia que você pulou o portão? Nossa. Qual é a melhor, que você acha que é mais legal? Não sei, as duas foi doideira, mano. Porque as duas eu quase podia ter me fodido nas duas. Conta a do risco a faca então. Tá, vai primeiro, né? Então, a do risco a faca foi o seguinte. Eu, tipo, eu estava, tipo, moscando no Insta, aí eu vi uma menina, tipo, parecia ser um pouco mais velha, mas eu falei, ah, tá ligado, às vezes eu, tá ligado, curto. Tipo, minha mãe deve estar assistindo esse bagulho. Mãe, eu amo a senhora, tá ligado? Curte coroa? Às vezes, né? Nós temos, não é risco, né, velho? Boa, louca, cara. A coroa é doidão, nós é doidão. A coroa tem uma pele macia. Nós aprendemos vários bagulhos, tá ligado? Mas é moleque novo, pá. Experiência. Eu estava querendo ganhar experiência, tá ligado? Era isso, era isso, basicamente. Aí eu conheci uma mini, pá. Aí eu conheci a minha, pá. Aí eu falei, mano, essa mina aí, pá, trampa com uns bagulhos, assim, tipo, de produção, essas paradas. E aí eu comecei a trocar ideia com ela e tal. Se papo vai, papo vem, ah lá, vamos se trombar e tal. A gente fez uma ligaçãozinha, pá. Sabe o que eu tava mandando sozinho. E aí a gente piquei, ela falou que ia colar lá em casa. E aí no dia, mano, eu tava esperando que ela fosse colar lá em casa, tá ligado? E aí no dia ela falou, desce aí, você tá pronto? Aí eu falei, pronto. Que isso, vai ficar? Pronto pra quê? Desce aí. Desce aí, que eu vou passar na sua casa. Tô subindo o beijo que eu comprei lá. Só vai ficar, vai ficar aí moço também. Esse é um brabo. Foi o grau, estourado ele. Vários shows, vários lounges. E aí é o seguinte, mano. Aí ela falou, desce aí, pá. Tô chegando. Falei, caramba, como desce aí, pá. Não vai ficar aqui? Eu falei, não, pá. Vamos sair e tal. Foi, demorou. Aí não é, saiu. Aí ficou umas duas amigas dela e pá. Foi num pequeno lounge, tá ligado? Aí demorou. Aí chegou no lounge, pá. Bagulho da hora, legal. Suave, passou uma cota, nós bebeu uns baguinho. E aí de lá, ela falou, não, nós tem que passar lá num tal lugar lá, piquei, casarão, um bagulho assim. Não um casarão da Augusta. Não é isso que vocês tem, rapaziada, calma. E aí nós falou, vamos passar no casarão, passar no casarão. Demorou. Aí, né, foi lá. Só que é o seguinte, lá tava tendo um pagode, pá. A mina, não, conheço todo mundo aqui, pá, não sei o quê. Aí foi falando com fulano, com ciclano. A mina, tipo, tinha uns anos a mais que eu, tá ligado? Piquei uns 10 anos, tá ligado? Aí conhecia todo mundo, pá, e eu tava piquei como? Tipo, era um pagodão, tá ligado? Pá, vários caras que ela conhecia ou não. Tava meio deslocado. É, tava meio deslocado, pá, tá ligado? Querendo ou não, meu rolê é trap, né? Mas tá ligado, minha família é de pagodeiro, então nós se... Tá ligado? Nós se... Se adapta. É, nós é tipo camaleão, camaleão no bagulho. E aí, suave. Aí, mano, aconteceu com o seguinte. Nós tava conversando e ela falou, ah, tem umas minas ali que elas não gostam de mim. Aí eu falei, ué, por que não gostam? Ah, não, porque nós teve uma treta, pá. E tipo, uma coisa besta que elas colou num rolê comigo. E aí eu achei a postura delas zoada e não colei mais. E aí elas pegou tipo uma birra de mim. Só porque eu não chamei mais. Aí eu falei, nossa, só isso, pá. Eu falei, é só isso, pá. Só que já faz três meses que elas estão nessa, tá ligado? Nós se tromba direto e ninguém nunca faz nada. Só fica, tipo, passando, falando uns bagulho, tipo, pra provocar, tá ligado? Já era. Tipo, birrinha mesmo. Aí eu falei, ah, então, né? Hoje que elas vão fazer alguma coisa, né? Sério, eu fico suave, cara. Até que eu dito e feito, que os minas não foram grudar ela, que os dão. Cusão, mas era uma mina feia, truta, era uma mina barangona, papo reto. Eu não sou bonitão, não sou um deus grego, mas as minas eram zoadas. Cansadíssimo. Papo reto, mano. E aí as minas foram grudar ela e pá. E ela já pique, sacou logo do... Na hora que ela estava indo embora ainda. Ela sacou o pique de um bagulho que é prendedor daqueles portão. Tá ligado? Os portão de garagem? Não de garagem, de comércio. Que você puxa o portãozão, bate-ferro. E tem uns trinco. Ela pegou logo um trinco desse, viado. Um bagulho de ferro, Cusão. E estava guardado aqui na cintura dela. Caralho! Cusão. Cusão, aí vai vendo. Calma aí. Que isso? Ela podia ter guardado tudo na cintura. Um revólver, uma faca. É, qualquer coisa. Agora uma tranca. Ela pegou a tranca do portão do bagulho. De bar. Do bar, tá ligado? Não. Aí vai vendo. Ó a sirene. E aí, mano... É... Peraí que eu perdi meu raciocínio. Aí ela estava com o bagulho e as minas foram grudar ela. Nessa que as minas foram grudar ela... Mano, foi muito rápido, viado. Tipo, só foi questão de eu virar o pescoço assim. As minas já estavam em cima dela. Pegou o cabelo, pá. E ela era mais alta que as minas. Mano, você só querendo transar, mano. É. Tá ligado. E aí, tipo... Eu, puta, mano. E agora, Cusão? Aí a mina, tipo... Sacou o bagulho e já tacou na cabeça de uma, viado. E, tipo, rasgou a cabeça da mina, viado. Meu Deus! E uma dessas minas era um pouco mais velha, tá ligado? Tipo, a mãe das outras duas. Uma bagulho assim. Tá. Já rasgou a cabeça da mina, viado. Abriu um bagulho aqui, tá ligado? E na outra, nessa que ela fez assim, ela já fez assim na outra. E catou no dente. Arrancou o dente da mulher, viado. Caralho! A mulher é um blend, cara. Papo eto, Cusão. Papo eto. Mas ela foi muito lisa. Papo eto, né? E eu me tapo, mano. E agora? O que eu faço? Aí, tipo, as amigas dela já que estavam juntos, né? As amigas dela, não. Segura aí os bagulho dela, pá. E ela começou a grudar as mulheres. Me arrastando ela pra um lado e pro outro. E ela dando bagulho na mulher. Aí jogando elas em cima do pagode que tava rolando. E aí, tá ligado? Eu ia entrar, pô, e o bagulho caiu em cima dos tambores. Bagulho no chão. As amigas dela em cima dos pagodeiros. Os pagodeiros saíram pela parte de trás. Aí, mano. O bagulho foi louco, viado. Papo reto, mano. Que rolê é esse, viado? E aí, tá. Você não tentou defender? Ah, eu vou fazer o quê? Nem conheço a minha, conheci a minha no dia e ela já conhece esse bagulho. Tá ligado? Eu falei, mano, eu segurei o celular, a carteira das amigas dela, que as amigas dela foi junto, né? Pra pular no bote. Mas as amigas dela ficou meio tipo de longe, assim, tipo, vai lá, amigo, vai. Tá ligado? Tipo, a mina lá se matando. E o quê? Aí, teve um momento que os caras piques separou. Leva ela lá pra trás. Levaram a mina que eu tava... Levaram ela lá pra parte de trás do bar. E as outras ficaram lá, tipo, quando ela sair, tá ligado? Tipo, calculando assim, quando ela sair, tá ligado? E aí, o seguinte, mano. É, ficaram lá nesse fuzuê todo. Aí, o pessoal chamou a polícia. Aí, depois, ela tinha falado que chamaram a ajuda, né? Dos parceirão. E aí, como assim chamou a polícia? Vai pedir a ajuda dos amigos e pais, não sei o quê. Aí, bagulho, do nada, brotou, tipo, 10 viaturas, tá ligado? O bagulho ficou louco. E você lá? E eu lá no meio, e agora que eu faço, mano? Eu vou pra casa como se eu tô com as carteiras, tudo, das minas, celular, tá ligado? Os bagulho e tudo. Eu falei, pô, tá, mano. E agora que eu faço, mano? Aí, chegou os polícia, pá. E aí, uns caras lá estavam pagando pá de pá e não era pra nenhuma, que as polícia chegou, os caras já ficam pianinho. E o bagulho foi louco, sabe? Eu fiquei do lado de fora e as minas não saiam. Aí, do nada, nessas ideia, o dono do bar já começou a pique a grudar a mulher dele, porque a mulher dele tava escondendo a mina que tava comigo. Não querendo deixar as minas bater nela, tá ligado? A mulher dele tava... E ele, tipo, já começou a brigar com a mulher dele. Meu Deus. Tá ligado? O grudou a mulher dele e essa girou outra treta, tá ligado? Aí, os polícias já se envolveu e os polícias já foram, pum, separou, pum. Ele, tá ligado? Ele trocou umas ideias. E aí, do nada, ligaram lá, sei lá, do copão lá, pros polícias. Não, tá tendo não sei o quê, um assalto, um qualificado, não sei o quê. Todos os polícias foram embora. E aí? E aí, ficou todo mundo lá, viado. Um olhando pra cara do outro, a mina com medo de sair pras outras não catar ela. Aí, acabou que ia ligar pra um fulano em ciclano resolver e pá e pum. E acabou que eu falei, mano, quer saber? Falei pras amigas dela, ó, toma aqui. As amigas dela puxou o carro também, pediram o Uber, meteram o louco. E eu fiquei com a mina, viado. Aí, falei, mano, vou ficar com ela, já tô aqui, né? Aí, hum, nossa, perderam a chave do carro dela. Vixe, vários bagulho. Mas você ainda conseguiu ir embora com ela? Suave? Fui embora, fui embora. Fui embora, dormi na minha casa ainda. E transou? Não. Eu já tava sem cabeça nenhuma, mano. Eu já tava assim... Nem da rola? Não, não, sem aqui, ó. Já tava assim psicológico, pai. Eu tava sem psicológico. Essa noite aí, eu falei, ah, tá correto. O cara só queria dar um rolazinho e ficar suave, mano. Olha o que aconteceu. Eu não levava pra casa, não, mano. Ah, mano, eu levei porque a mina ficou com medo de... Porque essas mina, tipo, elas eram pequenos, vamos dizer assim, pequenos malandros, rapaz. Essa mina já não era tanto. E aí, tipo, ela ficou com medo porque as minas sabiam onde ela morava. De fazer algum bagulho com o pessoal dela. Entendi. Ela falou, ah, não posso ir pra casa agora e pá, não tem como ficar. Eu falei, puta, mano, mas dá pra você ir pra sua casa, cara. Aí tá suave, não que vou fazer nada, não. Não, mano, não tem como. Eu falei, puta, mano, demorou, vai pra lá. Aí, tá ligado. Aí foi isso, mano, em marcha. Mano, isso. Essa história é maravilhosa. Mas ela é uma mina da hora, tá ligado? Ela é uma mina mil graus, ela vai estar assistindo. Você viu ela depois? Não, mano, não trombe ela de novo, não, tá ligado? Mas ela é uma mina da hora, mano. Se ela estiver vendo aí, um forte abraço aí pra ela, mano. Ela sabe que é ela, né? Ela sabe que é ela, tá ligado? Mítico, foi muito bom. Porque nós foi pra gravar a música lá no Célula e ele começou a contar isso. Eu não queria mais saber de nada. É, mano, o bagulho foi louco. Bom, então ela já foi preparada, viado, porque ela levou esse bagulho. Ela já sabia. Ela levou logo uma tranca, cuzão, pegou a tranca do bar lá, mano, pra poder... Tava na cinta ainda.